Queridos animais de tetas, mamíferos dos meus corações, é o seguinte, estamos aqui em live, eu queria gravar para o YouTube este jogo magnífico chamado Enter the Gungeon, é o meu jogo indie favorito de todos os tempos e olha que eu adoro jogos indies. Mas, já gravei uma vez para o canal e vou gravar de novo, explicando e dando exemplos sobre o porquê desse jogo ser tão especial para mim e tão maravilhoso. Custa R$27,00 e estamos em live e a live é um paradoxo, por quê? Porque enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo, o pessoal da live não vai estar mais aqui. E o pessoal que está assistindo a live tem que se ligar de que o pessoal do YouTube é um povo do futuro, entendeu? Na verdade, o pessoal do YouTube só vai surgir daqui a um tempo. Aí, corações não me serve, o robô ele só usa armaduras, tá? Eu já zerei o jogo, já matei o passado de todos os outros personagens, só falta o robô que é o personagem mais difícil, e mais... de gramado, de difícil de pegar e matar o passado. Justamente por essa restrição. Os outros personagens, eles recuperam life. O robô só tem armadura. Armadura, quem quer armadura? Então, basicamente, cara, se você gosta de jogos roguelike, ou jogos como Binding of Isaac, eu vou deixar essa chave aqui, vocês vão entender porquê depois, tá? Cara, se liga, Enter the Gungeon é o seu jogo. Tem trosbilas armas, não sei quantas mil armas tem, tem referências a todo mundo dos jogos. É, Mario, Mega Man, Zelda, enfim. Enfim. Então, é... Eu quis fazer esse vídeo com uma pegada um pouco diferente. Também pra mostrar ao pessoal do YouTube como é o clima das lives, né? Porque a galera que participa das lives, velho, são... Opa, opa, opa. São viciadaços. São terríveis. Adoram. Então, é isso sempre. Então, eu gostaria também de convidar vocês a participarem, certo? Então, temos aqui conosco... Lohan, Felipe Derron, Clayson, Franopitz, nossa querida, Headshot, Técnico, SprintBR, todo mundo mandando mensagem. Vira e mexe, eu vou ler uma mensagem aí deles, né? Participando do assunto. Aqui tá tudo bem comigo, que estão perguntando como é que eu tô. Bom dia. Bom dia. É um sábado de manhã, todo mundo com a cara assada. É... Esse jogo tem alguns personagens secretos, tá? E o objetivo dele é matar o passado, tá? Então, você tem alguns personagens, certo? Toma, toma, toma. Na verdade, você tem a caçadora, você tem a condenada, você tem o piloto e você tem o soldado. E todos eles fizeram cagadas no passado. E o objetivo é você construir e utilizar a bala capaz de matar o passado. Já matei os quatro passados. Somente desse aqui que não matei. Talhador no nada, eu acho que é uma arma boa. Quando você não pega chaves no nível, vem obrigatoriamente uma chave no Portuga. Kit médico, bola de noque. O robôzinho faz um barulhito, né? Um dos personagens secretos é esse robô. Que eu acho que, sem dúvida, é o mais difícil de ser jogado. E o outro personagem secreto é uma bala com capinha do Superman. Vocês devem ter percebido que o tema do dungeon, né? Do nosso Gungeon. É armas de fogo. Então, tudo enquanto é inimigo tem a ver com armas de fogo, tem a ver com balas, tem a ver com explosivos, tem a ver com munições. Olha só, meu inimigo é um cartucho de escopeta, certo? Então, o tema é esse, é maravilhoso. Pra quem gosta de jogos, jogos do tipo. É um jogo barato. É um jogo maravilhoso. É... Ok, eu vou pegar isso aqui. Não deveria, mas vou pegar. Arma reserva alienígena. Essa acumula. Ok. E, cara, é um jogo... Você vai pagar 27 reais. E você vai ter mais de 100 horas de jogo. Juro pra vocês. Esse jogo, ele estica de uma maneira louca. Tem conteúdo pra dar e vender. Uou! Piu, 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 piu. Hop, hop! Ok. Agora que eu já liberei o português, eu posso passar ali e pegar as chaves. Então tá de boa. Essa arma é bem me, na verdade, né? É bem bosta. Mas é aquele negócio. Quem só tem tu, vai tu mesmo. Ok. Vamos acumulando a arminha alienígena. Brawl. Ela demora muito a... Até que o dano não é ruim, não. Mas ela demora muito a acumular. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Personagens secretos a la bullet. Que isso? Isca explosiva. Isso é bom, mas é ruim. O pote d'água, ele fica eletrocutado com o meu tiro elétrico aqui da mão do robô. A isca explosiva é boa também. Eu vou usar a isca explosiva, vai. Bom, não tem mais nada no nível. Vamos pro boss. Vamos pro chefe. Tenho dinheiro? Tenho dinheiro. Acho que eu vou pegar o talhador lunar. Que é uma arma melhor do que as armas que eu tenho. Ou bola de neve. Ela é mais barata. Eu acho que o talhador lunar é melhor. Ah, o portuguesa fica puto quando eu tiro aqui dentro. Melhor eu evitar isso aí. Bom, vamos lá. É talhador lunar. O melhor cenário aqui seria não tomar nenhum dano do chefe. Não tomar nenhum dano do chefe. Eu tenho esses lances aí que chamam apagões, né? Que é uma granadinha que tira as balas da tela. Opa! Caramba, véi. Essa metralhaga é um saco. É um saco. É um saco. Isso, fica longe. Fica longe. Fica longe. Isso, manda míssil aqui. Manda míssil aqui. Manda míssil aqui. Balinha chata para um baralhos. Vamos, 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 vamos. Isso! Consegui, ok. Consegui matar sem tomar dano. Essa isca de madeira. Ela, ok, uma chave. Esse é mais ou menos aqui. Ganhei uma armadura, ganhei outra. Maravilha. Colch. Essa pistolinha é bem boa. Ué. Tudo que sai da mão do robô, eu acho que é eletrificado, né? Porque não era eletrificado antes. Só Colch. Beleza. Mandamos um benzaço no primeiro boss. Mandamos um benzaço no primeiro boss. Desce. É para jogar como um ogro. É para jogar grosso ignorante. Cheguei agora na live. Perdi muita coisa. Entre de gancho é mais pra caralho. Falaram aqui, ó. Mas estamos jogando, ó, ignorante. Estamos jogando vários ignorantes aqui, ó. Vira a mesa. Vou usar como cobertura. Vira a mesa para usar como cobertura. Que isso? O cara foi muito rápido para atirar em mim. Opa, 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 opa. Esse morceguinho é... Só eu sei o quanto é ruim recuperar uma armadura. Então dei molão. Dei molão. Dei molão. Tomei dano que não era para tomar. Nós temos ali sete armaduras. Geralmente com um personagem normal. Que usa life e não usa armadura. Dá para recuperar bem mais tranquilo. Oh, oh, dash! Segundo nível, dash. Ah, brincadeira. Aí, aí zicou a parada. Aí zicou. Estava indo tão bem. Aí zicou. Aí zicou geral. Dash está troslando. O ogro está troslando em munição aqui. Puts. Puts. Oh, aqui nós temos sete de armadura. Se tivesse Torb aí teria muita armadura. Certamente, queridos. Certamente. Então assim, geralmente eu fico com tagarela na live. Como a gente está gravando agora. Não estou tão tagarela assim. Estou menos tagarela. Na verdade, o que que rola? Eu queria avisar para vocês. Que curtem muito aí o YouTube. Que o YouTube já foi, queridos. O YouTube já era. O YouTube foi o tempo. O negócio agora é participar e assistir lives. Que são o barato do momento. Então se você gosta aí do ogro, você pode vir ao vivo e mandar mensagens e interagir com o ogro. Converso com todo mundo. É bem legal. É bem... Ah, uma armadura. Beleza. Esse robô é o único que eu não terminei ainda. Ele é muito chato com essa arma. Estou ligado, gareneiro. É bem chato mesmo. É bem chato. Mas é questão de treino, né? Eu consegui chegar no quinto nível. O quinto nível é onde tem o boss final, né? E aí eu acabei me atrapalhando e... Vamos, talhador lunar. Cada... Cada... Talhador ele reflete na superfície. É bem legal. E ele deixa os inimigos... É... Ele deixa os inimigos atordoados. Então é uma puta de uma arma. Questão de treino. Estão falando ali. Vamos ver. Questão de treino. Beleza. Preciso achar os baús desse nível antes de ir para o boss. Certo, certo. Aham. Quebrador de gelo, livre estou. Referências, livre estou. Referências. Referências. Ela dá... Ele dá dois tiros de gelo e um tiro de pedra. Parece a arma da May. Bum. Gelo. Bum. Gelo. Poxa. Bum. Pedra. Aí você recarrega. Belezura. Gelo, gelo. E aí você... Pedra. Gelo. Gelo. Pedra. Falou. Livre estou. Livre estou. Boa arma. Quebra gelo é boa. Quebra gelo. E não gasta tanta munição, congela rápido. É bem legal. Opa. Caramba, velho. Chato. Já era. Já. Era. Geralmente eu evito abrir esses baús, velho. Mas como é o... Como é o... O robô... É... Eu pego tudo que der, velho. Porque... Porque sim. Porque sim. O personagem de gramento. Bum. A pedra travessa. Acorda. Acorda. Mais chaves. Eu estou ganhando muita chave, então também não tenho tanto problema. Abri o baú. Vamos, 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 vamos. Bom dia, seu meu amigo. Filho do Tê Tudo. E aí, Guto Bedim? Ah... Ok. Capacete. Almas explosões. Não lembro o que isso faz. Botas com molas. Não lembro. Visão dupla. Glow. Tem life ali, não quero. Então o Portuga está me trolando também. Não tem item bom. E... Só tem boss, então. Só tem boss. É isso aí. Libre estou, Franopitz. Deu um tempo no over? Deu um tempo no over. Deu um tempo no over. Nãããã. Fica jogando Overwatch loucamente. Cansa. Então tá. Quebra gelo. Vamos tentar não tomar dano para a gente recuperar um de armadura. Toda vez que você faz um boss sem tomar dano... Um de armadura é recuperados. Ok. Metralhaduz a nossa querida. Caraca Eu sou um robô, por que eu ficaria envenenado? Por que possivelmente eu ficaria envenenado? Carai bicho, carai bicho, ok, ok, carai bicho, carai bicho, vamos, estamos indo bem, conseguiu usar um apagão, conseguiu usar um apagão, não fui pego, isso aí me transforma em pedra de se pegar, ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá metralhaduza, uuuuh, dois bosses de perfect, vamos, vamos, pegamos aqui mais uma armadura, é, é, mais uma armadura, o que que é isso aqui? Dedo nervoso do Lich, o que que o dedo do Lich faz? Que arma é essa? Não é uma arma, é um, isso aqui é minha Pokédex, tá, queridos? É, o osso do dedo de um antigo Lich que tinha grande habilidade na arte de atirar, infelizmente esse osso não é um, um, um amuelto, tá escrito errado, hein? Maior cadência de disparos, ah, então eu vou fuzilar com, com mais frequência, tudo bem, vamos fuzilando aí, ah, molecão, conseguimos, conseguimos o perfecto, o que que tem aqui no Portuga pra comprar? Não tem muita coisa não, isso aqui é ruim, tu fica com o attack speed muito alto por alguns segundos, em teoria os robôs ficariam envenenados com ferrugem, não, ferrugem não é veneno, bombadiz, queridos, dribou, dribou vários, mandou muito bem nesse boss, obrigado, queridos, da live, e aí, Dudu Bellis? Existe um lance aí chamado subfree, tá, na Twitch, você pode dar sub, participar do canal, é, e fazer doações também, usando o modo de quest, que é o seguinte, você pode baixar joazinhos de celular e fazer algumas missões aí, ganhar dólares por isso, sim, até, entre 50 e 100 dólares, se eu não me engano, e se você gostar do ogrão a ponto de, dele merecer o seu sub, você também pode dar um sub com subpoints, então vai lá no site, dê uma olhada dela, que vale a pena, vale a pena, opa, robozito do inferno, maldita bolinha, eu pensei que aquilo só estourasse quando eu atirava, eu atirei, foi um, foi um, foi algo do talhador, não sei, velho, what's, são dois tiros e uma pedra aqui, eu tenho que deixar a pedra pra, ai, tá merda, não sei se eu deixei, tem que tentar o máximo não desperdiçar vida, e achar mais armadura, porque, porque a vida é assim, a vida é feita de surpresas e falta de armadura, vamos, vamos, fritando, o foda do talhador lunar é que acaba a munição muito rápido, viraram, cadê, mão do lit, esse revolvito aqui, ele é muito bom também, vou utilizá-lo, e o quebra-gelo, que é maravilhoso, beleza, BC, vai lá, velho, bom dia pra você, o pessoal falando aqui que vai ter que sair, tranquilaço, é, então como eu tava falando, eu me sinto muito mais um streamer, eu gosto mais, eu me sinto mais, mais, me sinto mais completo, fazendo live, eu me sinto um melhor profissional, transmitindo ao vivo, do que gravando, oh, fuck, do que gravando para o Utobas, então, você que quer me, me, me acompanhar na minha plenitude, nossa, Dash, você tá falando bonito, oh, oh, puta merda, velho, venha para Twitch, twitch.tv barra joga como outro, tô falando menos com o chat agora, porque estou gravando, mas estou também falando, mandem mensagens aí, o grão já matou o dragão com a benção, mudando de arma toda hora, tipo, a cada um tiro você muda de arma, não, não, gareneiro, isso aí é bem louco, aliás, ok, cigarros nascido para matar, esse nascido para matar, eu não lembro o que que ele faz, e são tantos itens nesse jogo, cara, eu tô com um robô, velho, chat, rouba aí pra mim, olha no Google o que que esse nascido para matar faz, aham, voltar para o orgulho do anjo bala amaldiçoado, olha aí o nascido para matar, o que que ele faz aí, porque dependendo eu pego, foto, irritante, não, não quero, tem munição, tem armadura aqui, armadura é bom, armadura é sempre bom, acho que eu vou comprar isso independente de qualquer coisa, tem o Walker, então o nascido para matar, nascido para matar, por favor, chequem para mim, caramba, velho, ok, porque dependendo eu compro, esses itens ali, eles, esses itens passivos, geralmente eles são muito fortes, tipo, itens que aumentam cadência de tiro, itens que aumentam a quantidade de disparos, itens que aumentam, enfim, nascido para matar da armadura, sempre, pera, confere isso para mim, seria extremamente forte para o robô, seria extremamente forte, ah, tá, eu tenho a virada de mesa aqui que para o tempo, um itenzinho que eu peguei no, ok, quebrador de gelo, nossa, agora fica parando o tempo infinito, aham, eu tenho a virada, tá bom, não é cada tiro, mas é bem louco, entendi, brau, brau, brau e pedra, ok, ganhei um baú, com uma, rifle Winchester, armas e bruxaria, referências, 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 se você não pegou referências, você está precisando assistir seriados, vozilha, 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 ok, eu tenho o Winchester, aham, entendi, Gabe, entendi, isso é bom, velho, isso é bom, porque aí ele pouparia algumas armaduras e eu posso meio que usar apagões como armaduras, né, o Gabe falou aqui que esse nascido para matar, ele usa os meus apagões automaticamente se eu for tomar dano, então está dentro, porque aí eu vou acumular apagões também, é como se eu tivesse mais uma vida a cada apagão e o apagão é relativamente barato, né, pô, andamos bem, andamos bem, isso é super importante, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, você sabe que tem aquela biblioteca apertando o I, tem, mas tem itens que, né, complicado, complicado, é a minha, aliás, queridos, eu tenho mais de 60 horas de jogo, olha só a questão de armas aqui, ó, as armas que eu já peguei e que eu ainda não peguei, praticamente, sei lá, 30% das armas eu não descobri ainda, e itens, tem muita coisa para descobrir, então, é um jogo maravilhoso, extenso, compensa demais, se você acredita no ogro, você acredita no ogro, e você, se quiser, cara, se dê de aniversário, se dê de presente, larga um pouco do overwatch, vai ver coisas bonitas do mundo, entendeu, vá, vá ser feliz, vá descobrir coisas novas, toma essa preda, esse bicho é um saco, saco, saco! Vá se apaixonar por jogos novos! Homem! Entendeu? É, dependendo do gênero, velho, cara, eu não tô, não tô ruim não, não tô mal nessa run, hein, não tô mal nessa run, tô cheio de chave, arma da sobrecarga, já conheço a arma da pré-carga, segura antes de disparar, ela dá um dano muito forte, mas eu acho que, a pré-carga dela é muito, não sei, ela quica, é meio que ok, mas eu não sei, não é minha cara, não, se eu tivesse que escolher uma arma, não seria essa arma, geralmente eu mal uso, na moral, mal uso, arma da pré-carga? Arma da pré-carga? Ah, delícia! Brawl, você congela e dá pedradas, essa arma é muito gostosa! Ok! Parece que limpamos os andares! Ah, não, tem mais coisa aqui. Falando em jogos bonitos, já jogou Ori and the Blind Forest, um clássico! Ori and the Blind Forest é, é, o jogo mais bonito que eu já joguei na minha vida. O jogo, questão de arte, questão de música, é o jogo mais bonito que eu já joguei. Foi um dos primeiros que eu trouxe pro canal, em vídeo, ah, em live, ok, gastei um apagão, né? Como a gente, ah, como a gente tinha conversado. Então, é, acabou me, me beneficiando já, esse item aí que eu peguei, ok, munição. Vou pegar isso aqui. Gastei, eu, gastei um apagão em uma armadura, na verdade. Foi nem só um apagão. Ok. Se você também não conhece Ori and the Blind Forest, tá aí na lista, tá, queridos? Bom, ok. Arma da pré-carga. Ah! Isso é uma torreta, né, véi? A torreta, ela é bem... Ah! E a vez distrai os inimigos, depois explora. Eu prefiro essa aqui. Vamos lá no Portugues, comprar apagões. Porque apagões são o meu futuro, ok. E vamos para o boss. E no boss teremos o quê? Esse quebra-gelo e... Talhador lunar? Só tem 100 balas. Depois eu troco para outra coisa. Quebra-gelo e talhador. Eu devia ter achado um pouquinho de... Nossa, esse boss é um saco. Esse boss é um saco. Esse boss é um saco. Esse boss é um grande saco. Bom, é que eu consigo deixar ele um pouco lento. Ok, preciso pegar outra arma. Este boss é um saco. O que eu faço aqui? Será que eu arrisco uma arma da pré-carga? Tem que achar o sino certo agora. Muito chato isso aqui. Esse boss é muito chato. Apenas isso. Esse boss é muito chato. Apenas isso. Opa. Opa. Ah. São vários C4zinhos ali. Puta merda. Agora é a hora de ter um apagão. Oh. Esse boss é muito chato. Apenas isso. Vamos brincar de rifle encher essa então, né? Flagelador de minas. Ai, saco. Sininho de novo. Ah, brincadeira. Eu devia estar com uma arma muito mais forte para enfrentar um boss desse. Apesar de tudo. Opa. Ah, brincadeira. 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 Vamos, 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 vamos. Cara, vai de pré-carga mesmo. Eu vou tentar fazer esquicar o máximo que eu puder. Aê, molecão. Uh, duas armaduras. Caramba. Pré-carga é. God. Calha do lunar. Rifle a laser. Oh, raios. Esse rifle, pelo que me lembro, é interessante. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.